Seja bem-vindo, viu? Pensa não... Pastor, tá nervoso ou não? Não, eu vou pegar a leve pra começar. Pega, pega onde? Eu quero saber se você se acha melhor como pastor ou como deputado. E, como deputado, qual foi o grande feito na sua carreira até hoje? Qual a lei que você aprovou e que você tem orgulho dela? Bom, a palavra melhor eu acho que não se encaixa bem pro título de pastor. Porque pastor é uma vocação. Como deputado, eu me sinto um deputado mediano. Nós somos em 513. E no parlamento é muito difícil um deputado ter uma projeção. A não ser que aconteça uma polêmica ou alguma coisa... Tcharam! Sua especialidade. Ou uma lei muito boa também, né? Algum projeto. Há controvérsias, há controvérsias. Então, se você perguntar o que eu gosto mais de fazer, eu amo ser pastor. Eu estou político, mas eu sou pastor. Você prefere ser você? Amanhã posso deixar de estar político, mas eu sempre serei pastor, porque é uma vocação. Então, eu prefiro ser pastor. E de lei você não tem nenhuma ainda aprovada? Aprovada não, mas eu tenho várias leis. Na verdade, o que as pessoas deveriam entender um pouquinho no seu parlamento é que melhor do que apresentar uma lei é fazer as leis que estão em evidência funcionarem. Imagine que no mandato são 513 deputados. Se cada um apresentar 10 projetos, são 5.130 projetos. É impossível votar isso durante o mandato. Então, existem outros tipos de trabalho. Como deputado, também não dá para você ser um clínico em geral. As pessoas perguntam para mim, por que o senhor não cuida da saúde? Por que o senhor não cuida da reforma agrária? Não tem jeito. Você tem que abraçar uma bandeira e levar ela em diante. A minha bandeira é a bandeira da família. Moral, bons costumes. Eu fui enviado ao congresso com votos de um segmento, segmento cristão. Então, nós temos uma filosofia. Alguém pode dizer, mas o país é laico, pastor. Sim, o Brasil é laico, mas não é laicista. A palavra laico significa proteção e direito a todos os cultos. Laicismo seria ateísmo. Então, nosso país não é ateu. É um país laico, mas que protege o direito das pessoas pensarem o que elas querem. Inclusive, praticar a fé religiosa cristã. Qual a sua igreja? Assembleia de Deus. Assembleia, ótimo. A sua bandeira é da família, né? Pastor José Wellington, de Zerra da Costa. A sua bandeira é a da família, né? Exato. No caso, foi votado sobre o casamento dos homossexuais. E o seu voto foi contra ou a favor? Porque não deixa de ser uma família. A união, né? Que não é o casamento, na verdade. É a união estável. Foi muito boa a sua pergunta, Tânia. Até para esclarecer para o Brasil que nunca foi votado isso na Câmara dos Deputados. Nunca foi votado a lei que transforme o casamento e dê direito a pessoas do mesmo sexo. A Constituição Federal, no artigo 226 dela, até hoje consta que casamento no Brasil é a união de um homem e uma mulher. O que aconteceu foi uma jurisprudência criada pelo CNJ, né? Que era o Conselho Nacional dos Juristas. E eles criaram uma jurisprudência entendendo que a união estável de duas pessoas do mesmo sexo, ela seria aprovada. Da união estável, entenderam que a união civil também era. Mas isso é um recorte na nossa Constituição. É uma falha porque a Constituição Federal diz uma coisa e a justiça brasileira diz outra. Se tratando da sua bandeira de ser uma família, você jamais faria, então, uma lei para tentar ser aprovada o casamento, valendo como uma lei? Que tipo de casamento de pessoas do mesmo sexo? Só, esse é o grande problema. Os ativistas do movimento homossexual nunca conseguiram colocar em pauta a votação. Nós até tentamos. Porque o parlamento... Nós quem? Nós, todo o parlamento, a minha bancada, a bancada evangélica, inúmeras vezes nós conversamos com pessoas que são do outro lado, porque o parlamento é isso. São pessoas falando sobre assuntos diversos. E o que impede? O que impede é porque não se coloque em votação, porque é um assunto polêmico. A maioria dos deputados tem medo de colocar isso, de expressar o que eles pensam. Mas a gente entende que os políticos foram eleitos para representar a população. Exato. Quando há esse tamanho de barulho, isso é uma urgência. O povo clama. Porque, veja bem, a Constituição foi escrita aqui no Brasil em 86, com base em outras Constituições, blá, blá, blá. Nós somos uma nação jovem, então estamos em desenvolvimento. E aí, essa Constituição, ela é muito um ponto de partida. Ela não é finita. É algo que requer trabalho. Por isso existem as emendas Constituições. Exatamente. E se existe tanto barulho, se vem esse movimento, a gente tem aí a maior parada gay do mundo. E se a sociedade, como um todo, na sua maioria hoje, não apenas aceita, como vem demandando esse direito, o reconhecimento desse direito, como é que a gente pode lidar com o fato de que aqueles que a gente elege para nos representar acabam não fazendo isso? É muito frustrante para o cidadão. Sim. Os eleitores deveriam entrar em contato com seus deputados e cobrar deles que isso seja colocado em pauta. Nunca foi colocado em pauta. Você disse que a população brasileira toda apoia. Eu disse toda. Eu disse que grande parte dela. Porque não existe maioria totalitária. É meu projeto de lei. É um PDC, na verdade. Eu criei um PDC para que fosse apresentado ao Brasil um plebiscito. Um plebiscito sobre o casamento homossexual, homoafetivo. Só que não passa. Eu tenho o apoiamento de um terço da Câmara, porque um PDC... Não passa aonde? Não passa. Eles não colocam em votação. Não dão continuidade. Não dão continuidade ao trabalho. Mas é porque eles têm medo de perder os eleitores. Isso, exatamente. Com certeza. Desculpa, como você encara a homossexualidade? Como é para você... Como... Assim, acho que existem três homens, né? O Marco Feliciano, pastor. O Marco Feliciano, deputado. E o Marco Feliciano ser humano, né? Porque uma coisa é o que você passa para os seus seguidores e outra coisa, às vezes, é o que a gente pensa lá dentro da gente. Isso não deveria ser, né? Porque isso acaba sendo uma hipocrisia, na verdade, né? A gente deveria ser o que a gente é perante todo mundo. Sabe o que acontece, Penélope? Eu acho que, às vezes, você falar exatamente o que você pensa, como ele que tem responsabilidade com... Sabe-se lá Deus, com quantos seguidores, às vezes nem sempre é bom, né? Mas deixa ele responder. Porque senão vocês duas vão ficar... Não, não, foi só uma emenda. Isso aqui é a resposta dos três juntos ou de um separado do outro? Pode ser separado. Mas veja só, como parlamentar, e eu apoio todos os direitos civis, direitos, não privilégios. Como parlamentar, eu apoio todo tipo de direito civil. Ao meu ver, a união homoafetiva para o casamento é desnecessária a aprovação de um casamento. É desnecessário. Por quê? Porque não é necessário isso, porque hoje já existe a união estável. Uma vez que tem a união estável, a união civil... Mas todo ser humano não tem o direito de dizer direitos iguais? Eu vou te dizer o porquê. Eu vim agora da Inglaterra, estive fazendo uma série de conferências lá. A Inglaterra começou exatamente como a gente. O medo do movimento cristão, não apenas evangélico, mas todo movimento, é que não são os homossexuais. Eu tenho inúmeros amigos homossexuais que frequentam a minha casa, inclusive. O problema são os ativistas. Os ativistas são aqueles que ganham para isso. E quanto mais barulho, para eles, melhores. O ativismo homossexual na Inglaterra, uma vez aprovada a união estável, pediram a união civil. Uma vez aprovada a união civil, estão pedindo agora a união religiosa. E querem colocar na lei que seja obrigado, um pastor, um padre, fazer a união de pessoas de dois... Mas... Calma, deixa eu terminar de responder. Não, desculpa, eu só pra... O cristianismo em si, a fé cristã, que tem a Bíblia sagrada como seu livro de cabeceira, regra de fé, ele não aceita. Ele proíbe a união de pessoas do mesmo sexo. Então, pelo segmento da fé... E qual parte que está em si? Porque eu não conheço muito a Bíblia. Porque eu não conheço muito a Bíblia. Mas como que está escrito? Só porque realmente eu não conheço. Os homens deixaram o uso natural das mulheres e inflamaram os seus próprios corpos, trazendo sobre si toda sorte de maldições. Você vai encontrar no Apocalipse... Não pode ter outras interpretações? No Apocalipse, ficarão de fora do céu. Os abominados, os sodomitas. Então, veja só... Não, não, peraí, eu concordo. Os ricos também, João. Eu concordo. Eu não tenho na Bíblia falando que também os ricos não têm direito ao céu, não é? Como? Os ricos. Não, não é isso que está escrito. Peraí, deputado, só para a gente entender que ficou muito confuso. Você é a favor de do mesmo homem ou com homem ou mulher ou com mulher ter, por exemplo, ter uma união estável. Você não é só a favor deles se casarem numa igreja, é isso? O problema não é só o casamento em si na igreja. Existe um outro problema. Até aí eu entendo também, na boa. Vai entrar um outro problema. Ah, eu quero pagar menos imposto, então, porque eu não tenho todos os direitos iguais. Não, mas eu quero ver ele como pastor, como que... Desculpa, vai, vai. Vai entrar um outro problema, que esse problema é de foro íntimo e é um problema já visto por psicólogos. Uma vez aprovada a união civil, as pessoas que se casarem, elas vão ter o direito da adoção de crianças. De adotar crianças, lógico. Largadas por heterossexuais, né? Essa é uma bandeira que a igreja cristã não vê com bons olhos. Não vê com bons olhos por N casos, é claro que cada caso é um caso. Mas aí agora você tocou uma coisa, mas você tocou num ponto. A igreja cristã não vê com bons olhos, mas aí a gente estava falando da história política. E de repente a gente virou para a história religiosa. Mas o parlamento da democracia é isso, cada um é eleito por um segmento. Sem dúvida, mas todos têm... Concordo, mas nada... O que é a democracia? Mas a democracia nada é além do direito a todos, né? Todos têm os seus direitos e seus direitos. Bem, a democracia é cheia de direitos, mas vence a maioria. Seguinte, nós paramos nesse assunto aí. Exatamente. Esse assunto aí já foi explicado, reexplicado, né? Vamos mudar o assunto. Esse assunto aí é um assunto que nós vamos ficar a noite inteira aqui. Vamos dar continuidade. Eu ficaria o resto da vida aqui. É claro, principalmente você que está louca para casar. Não, eu não quero casar, eu quero direitos iguais só. Direitos iguais, mas você tem direitos iguais. Mas Raul, posso fazer um comentário super rápido? Olha, eu tenho uma união estável com o meu marido, né? Eu chamo de marido. Não me casei novamente e eu não conseguia batizar meu filho. Para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia, Tami. Eu também tenho união estável. Sim, mas o que a Tami... O que a Tami... O que é um absurdo, né? O que Tami, que é um absurdo. Na verdade, a questão religiosa, ela... Aí é de fora o íntimo. Na minha opinião, ela é individual. E aí a fé se resolve. Mas eu acho importante, quando a gente está falando de sociedade, falar de direitos e aí o cidadão tem o direito de ser representado. Como eu disse para vocês, eu apoio todos os direitos, não os privilégios. Na questão das crianças, é muito sério e é muito grave. Meu problema é só esse. Eu já sentei com o pessoal da outra bancada e eu disse, vamos fazer aqui, se vocês aprovarem a não adoção das crianças, a gente vota e vamos aprovar o casamento. Porque casamento, hoje em dia, é só um pedaço de papel. Se proteger a igreja... E por que não adotar crianças que estão lá abandonadas? Qual o problema? Freud vai responder para você e para mim. Não, Freud já morreu. Não, a psicanálise é uma matéria, é uma ciência, tem que ser observada. Está deputado. Freud diz que tudo que uma criança vê, ouve e sente. De 0 a 7 anos, de 7 a 12 anos, vai fazer parte da sua existência para o resto da vida. O maior homossexual do país e um dos mais respeitados que já existiram, chamava-se Clodovil. Clodovil, ele disse isso inúmeras vezes. Eu não nasci gay. Eu me tornei gay por questão do ambiente onde eu fui criado. Mas isso é a declaração de um indivíduo. Ele é uma pessoa. Mas aí hoje a gente tem um grande representante da minoria homossexual, que é o Jean Wyllys, e que existe uma polêmica tremenda num suposto vídeo onde você é uma coisa de pedofilia. Então, não, essa história foi lida, existiu essa história do vídeo, e aí a história de que a autoria do vídeo foi do seu assessor e tal. Mas houve essa questão do Jean Wyllys se defendendo que teria sido acusado de pedofilia e hoje... Posso falar sobre isso? Lógico. Mas quem era o principal ponto? Era só para citar que o tempo passa? A questão é que o deputado que você citou, ele presidiu uma sessão no Congresso dentro de uma comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos, e o assunto era diversificado. É diversidade sexual na primeira infância. A primeira infância é de zero a seis anos. Eu acho que tem que ter. E eu ouvi ali dentro daquela... Isso tem gravado, as pessoas podem procurar na internet. Eu ouvi pessoas que estavam ali, artistas, psicólogos, intelectuais, senhor Raul. E todos eles dizendo assim, se o menininho na creche, com dois aninhos, quiser pegar no órgão genital do outro menininho, ninguém pode impedir. Tem que ser estimulado, inclusive. Porque a criança está se descobrindo, está descobrindo se ela é homem ou se ela é mulher. A criança não nasce homem nem mulher. Foi o que eu ouvi lá. Ele nasce um ser que está morto. Isso é psicanálise. 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 Pô, mas você acabou de dizer agora que Freud está morto, velho. Ué, mas ele morreu mesmo. Agora pode falar. Então, está vendo? Uma coisa serve para um lado e não serve para o outro. Não, não é verdade. Mas você mesmo falou que uma coisa não seria para o outro lado e serve para isso. Com a história, por exemplo. Então, pegando o gancho de uma história não serve para um lado e serve para o outro. Você citou a psicanálise, que é hoje uma ciência. Mas, ao mesmo tempo, você defende a aprovação de um projeto de lei que obriga o ensino do criacionismo. Você nega a teoria da evolução de Darwin? É só uma teoria. É o nome dela. Não, é uma teoria. Mas, você acha que a ciência não comprovou isso? Eu estou falando para mulheres intelectuais aqui. Não, não. Teoria é teoria. Eu não sou intelectual. A evolução não é uma ciência exata. Não pode ser reproduzida em laboratório. O que não pode ser reproduzido em laboratório, ele não é exato. É só uma teoria. Mas ninguém falou que era... Não, não. A gente está falando de ciência. Não, você está... Pois é. A evolução é uma teoria. Não tem uma prova que o homem... Não, senhora. Não há comprovação que o homem veio de uma... É, vamos estudar de assunto. A minha... Não há comprovação científica. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu só terminar... Só terminar, porque isso não tem o pensamento. Vamos responder. Como não há comprovação científica, é apenas uma teoria, senão não seria uma teoria, seria uma ciência exata. Deveríamos dar às crianças o direito de elas escolherem. Por que não a teoria de Moisés? Ok. Por que não se apresentar que Deus criou o mundo? Deixa eu mudar um pouquinho. Sim, por exemplo, por que você é contra uma lei, deputado, que proteja os gays, como tem a lei contra o racismo, para uma sociedade mais justa? Eu não estou falando... Eu, assim, eu até te admiro por você ser capaz, enfim, de falar, e eu acho que é bacana da sua parte. Mas eu também, você acaba incentivando essas pessoas a baterem nos gays, a violência. É verdade, porque tem muita gente louca que fala, não, ele não gosta de gays, e a gente vê muita homofobia por aí. E por que não uma lei igual do racismo, por exemplo? Sim, veja só. Primeiro, eu não sou contra a lei da homofobia. Criminalizar, a lei que criminaliza a homofobia não é contra. Eu não sou contra. Votaria essa lei hoje, desde que ela fosse clara. Você votaria a favor? Desde que ela não é clara. Onde ela vai ser clara? O que é ser clara? Porque dentro dela vai aparecer a seguinte palavra, o que é homofobia, é preconceito. O que é preconceito? O cara que bate no gay é tipo de discriminação. Aí não é preconceito aí, aí é violência. Discriminação é preconceito. Exato. Só que isso é só. Porque ele bate porque ele tem discriminação. Eu disse, eu disse, eu não aceito casamento gay, é uma opinião minha. Eu tenho oito processos por causa disso. Tudo bem se não aceitar. Eu tenho oito processos porque eu expressei minha opinião. Então o problema é exatamente... Ué, mas se você não falasse eu não aceito casamento de negros, você teria processo igual. Não, senhora, não existe isso. Não existe. Teria racismo. Não, não é racismo. Racismo é outra coisa. Não, não, não. Como não? Não é racismo? Eu pensei... Eu pensei que eu tava falando com pessoas cultas e inteligentes aqui. Não vai ser a... Posso falar uma coisa? Eu acho que essa coisa do preconceito... Por que separar negros? Por que tem uma lei? É tudo igual. Eu também acho que o próprio fato de ter o dia do negro, o dia do... Não, só que eu entendo o que você tá querendo dizer. Você entendeu, né? Eu entendo o que você quer dizer, mas na prática há a equilibração. Então você cria uma ferramenta para proteger... Mas é pior ainda. Não, não é. Deputado, deixa eu mudar de assunto. Bom, vamos mudar de assunto porque... Vamos mudar. É muito polêmico. O negócio vai esquentando. Eu tô à disposição. Aqui é opinião. Não adianta você discutir contra a opinião dele. Não adianta você ficar... É... Eu tenho a minha opinião. Você emana para as pessoas. Você passa ódio para as pessoas, para as pessoas agredirem... É uma pessoa que só essa rua. É assim que Deus faz. Quando você faz para os outros, Deus pede a mão sobre a família da gente. Você como famosa criada em igreja, sua mãe foi da igreja, sua tia foi da igreja, você deveria respeitar um pouquinho mais. Minha mãe é da igreja, minha tia é da igreja. Governo é coisa boa. Deputado, eu quero fazer o seguinte. Isso, ora, ora por mês. Ora, ora, ora. Vamos parar, gente. É louco. Ora, ora. Vamos falar um pouco lá do dia. Deixa eu te fazer feliz, de verdade. Não, Tome. 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 Você vai embora por quê? Não, Tome. Tome, volta. Ah, claro, você não deixa ninguém falar. Só você quer falar. Não, Tome, volta aqui. É, deixa, deixa. Vai, ele volta. Vai, volta. Bora, vai. Continua. Deputada, eu quero saber o seguinte. Padre, não é o bispo? Deputada. Ah, deputada. Como há corrupção no governo, eu creio que também haja na igreja, pastores, desviando dinheiro dos seus fiéis e tal. Como vocês lidam com isso, quando vocês descobrem na igreja de vocês? Quando é descoberto, a pessoa é punida. Ela é punida com exclusão. Se tiver crime levando até os órgãos competentes, a pessoa paga pelo crime dela. Por exemplo, eu tenho que te elogiar. Não, porque a gente nunca, eu pesquisei, nunca foi descoberto nada de você envolvido com esquema de corrupção e tal. Você, já te ofereceram muito dinheiro para esquemas na política? Infelizmente, a política brasileira, num país como o nosso, um país atrasado, a corrupção parece que ela está dentro do DNA do ser humano. Já sofri, sim, bullying, para que eu pudesse fazer alguma coisa errada, mas Deus me deu graça e eu venci essa tentação, porque nem tudo é dinheiro. Acho que a gente tem que pensar no futuro. Tem filhos, tem netos. E o Brasil é a terra de todos. Você tem a sua parte de livros, DVDs, né? Tenho a sua escritora. Eu escrevi 18 livros, uma enciclopédia de 700 páginas sobre a Bíblia. Eu tenho DVDs de mensagens esparramadas em todos os países do mundo, quase. Mensagens dubladas em inglês, espanhol, português. São quase 20 milhões de DVDs. Você recebe pelo seu serviço como pastor? Existe um salário ou não? Você abdica dele? Existe o pastor, que é pastor de igreja. Existe o pastor como eu, que é um pastor itinerante. Eu sou... Eu dou palestras, né? Pelas minhas palestras... Promove cultos, onde for. Exato, cultos, shows. Por essas palestras que eu dou, eu recebo, sim. Mas na minha igreja, eu sou pastor de uma igreja, eu mantenho a igreja. Eu tenho pastores, onde eu mesmo pago a eles o salário deles. Muito bem. Quer que tire o fogo, alguém vai falar mais alguém, porque a Thames desistiu no meio do caminho. Aqui é o problema. Eu, lamentavelmente, eu sou... Eu tenho... Eu tô aqui, presidindo o negócio aqui, levando uma boa. Eu não quero aqui. Nós não temos momentos que vão agredir ou deixa... Porque passou a ser um assunto pessoal pra ela. Eu sou a favor de tudo. De casamento, de gay. Eu sou a favor de cada um, da sua vida, faz o que quer. A favor da felicidade. Você é feliz. A favor da felicidade. Você é feliz. Isso é importante. Ele não gosta. Agora, não adianta a Thames ficar criando uma polêmica de ofensa, não sei o quê. Calma, minha filha. Eu fico muito nervosa. Até porque a gente quer combater. Vai embora, vai embora. Não tem problema. O que a gente quer combater, a gente não pode reproduzir. A gente tem que combater de outra forma. O que aconteceu aqui foi exatamente o que acontece todas as vezes. Não aceitam diálogo. Quando você vai tentar conversar com qualquer pessoa desse pensamento, eles partem pra agressão. Aconteceu comigo lá em Brasília, aconteceu com a minha família. Você nunca mais me faça isso. Senão eu vou encher tua cara de tapa Eu só posso falar no seu microfone, né? Em respeito ao senhor e ao auxílio Pede desculpa, Tami Pede desculpa Pede desculpa Vamos parar aqui É isso aí É isso aí 0800 7707900 Pra que que serve? Pra todo mundo que quer saber O Active Sick Gold, o que que ele faz por nós? Diminui as rugas Sinais de expressão Depois de seis anos de estudo Gente, lá na Itália O Active Sick Gold Foi testado Inscreva-se no nosso canal E fique sabendo das nossas atualizações Atualizações Inscreva-se no nosso canal E fique sabendo Das nossas atualizações Atualizações